Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 22, esse é o primeiro vídeo mesmo de verdade né, essa introdução do Farm 22, que é o trailer que a gente já mostrou aqui no canal, vou pular ela, essa é a interface do Farm Simulator 22, deixa eu passar para vocês aqui a informação importante, o lançamento para qualquer Playstation e Xbox é a meia-noite da segunda semana, segunda-feira, quer dizer o que? De domingo para segunda na meia-noite está liberado, tá? Diferente para a versão de PC, para quem comprou na Steam vai liberar 5 horas da manhã do dia 22, 5 horas da manhã está liberado para você baixar o jogo, tá bom? Então é isso galera, aqui atrás fica trocando esse cenário, está muito bacana, temos aqui sair, temos aqui a opção de créditos, né, aparece aqui o crédito de quem fez, temos aqui as configurações, né, idioma, vou explicar detalhadamente aqui, que às vezes você tem dúvida, tá? O idioma, é o idioma do jogo, idioma do modo multijogador, que a hora que você abre o multiplayer, ele já puxa servidores em português, ou outro idioma que você colocar aqui. isso aqui, isso aqui, defina se a ajuda vai aparecer, se vai ficar aparecendo as coisinhas de ajuda para vocês, aqui os controles de entrada, né, se você está usando um volante ou gamepad, deixa ligado, se você estiver usando um sistema de rastreamento de cabeça, deixa ligado, eu vou deixar desligado, eu não tenho, aqui a sensibilidade do movimento em dispositivos, caso você esteja utilizando um sensor de cabeça, aqui é para inverter o sistema de cabeça, você olha para esse lado, olha para o outro lado, olha para o outro lado, o jogo olha para o outro, o volume do jogo, o volume geral do jogo, aqui é o volume da música, olha só, você salva, começa a tocar a música, quer ver? Ó, está tocando, já vou desligar aqui para não ter problemas, sensibilidade do movimento, não, cadê o volume? O volume da música, eu vou deixar desligado, eu não quero que fique tocando música, o volume do som dos tratores, dos veículos, o som do ambiente, o volume da rádio, do jogo, e volume da guild, que é esse aqui, ó, eu vou mexendo aqui, vai tocando, tem, 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 é esse o volume aqui, então essas são as configurações básicas, aí do lado esquerdo aqui nós temos a configuração de exibição, você muda aqui de acordo com a potência do seu computador, e se você souber o que você está mexendo, você pode vir aqui em configurações avançadas e melhorar, deixar mais alta a qualidade e etc. configurações de controle, tá? Isso aqui provavelmente vai ser um vídeo usando a configurar o G29, e aqui também, mesma coisa, configurar o G29, vai sair um vídeo específico só para isso. Depois nós temos aqui as conquistas, tá? Agora tem conquista, olha só, me ajude a te ajudar, aí vai aparecer na tela, muito legal, o sistema de conquista, tá bom? Depois nós temos aqui o conteúdo adicional, que é o Mud Hub, é aqui que você vai entrar, vai baixar trator, vai baixar um tanto de mod, aqui vai estar lotado de mod em breve, tá? Como hoje é o dia, ainda é antes do lançamento, só tem esses mods aqui que é comprado, mas logo vai ter, ó, os mods instalados, eu já instalei dois aqui, que é do FS19, mods para atualizar, mods que precisam ser baixados, mas isso aqui também vem em outro vídeo. O Multijogador vem em outro vídeo também explicando tudo, hoje eu vou mostrar para vocês então o Farming. Ao clicar aqui em carreira, né, que é o comum que você vai jogar, nós temos aqui diversos espaços para você fazer seu Save Game, vamos começar no primeiro, temos aqui o modo Novo Fazendeiro, para quem não conhece nada do jogo, é bom pegar isso aqui, para quem já sabe, começa no Administrador ou no modo mais difícil, que é do zero, sem dinheiro, sem nada. Vamos começar no modo Fazendeiro, o Farming Simulator 22 possui três mapas iniciais, que depois você vai poder baixar mais mods, né, mais mapas através do Mod Hub em breve. Então nesse momento aqui, você tem Amcreek, um mapa baseado nos Estados Unidos, Hout Baron, baseado na Europa, e também o mapa Ellergrat, que vem do FS19. Vamos começar aqui no Amcreek, para a gente dar uma olhada. Aqui aparecem as opções de você ativar e desativar os mods, né, eu vou deixar desativado aqui todos os mods, vou deixar ativado o Fusco aqui para vocês poderem ver. Carregou 100%, vou apertar aqui em iniciar para começar o jogo. Chega aqui, nós temos o personagem. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, mudar o nome. Vou colocar o meu nome, né, ele puxou o nome do meu computador, que é Grupo, Adams, Adams Kong, prontinho. Agora o meu personagem se chama Adams Kong. Temos aqui várias opções de personagem, que eu já mostrei para vocês, né. Temos aqui então várias opções. Vou selecionar aqui, por exemplo, uma mulher, ó. Selecionei uma mulher. Aqui eu posso mudar a cor do cabelo dela. Aqui eu posso colocar barba se fosse homem, colocar bigode se fosse homem. Aqui eu posso pegar as roupas já prontas, ó. Aqui é fanboy, por exemplo, ó. Fusco e Vardia, John Deere. Olha só que legal. Você pode montar assim a roupa, ou então, né, você deixa aqui sem a roupa normal. Deixa eu tirar a roupa dela. Assim, aí. Aí você pode escolher um por um, ó. As brusas, escolhe qualquer brusa que você quiser, né, uma jaqueta, uma... Aí, ó, uma brusa de frio. Aí a calça, você escolhe a calça também que você quer, um por um. O jeito que você achar melhor. As botas também, ó. Pode pôr qualquer uma. Temos aqui capacete, chapéu, bonés, toucas, tem tudo aqui. É, vou deixar de bonézão da case. Luvas também, ó. Vou mexer com madeira, né. E aqui, óculos. Pode pôr um óculos aí, fica show de bola. Confirmado. Aí nós temos aqui, seja bem-vindo ao Farm Simulator. Se quer ver um tutorial, sim ou não. Hoje eu não vou mostrar um tutorial pra vocês. Vai vir em outro vídeo aí, como é que joga o farm. Vai ser uma série separada, como plantar, colher, como fazer tudo, tá? Então, você começa aqui no modo fácil. Sempre tem os maquinários prontos pra trabalhar, tudo mais. Apertando o número 9 no teclado aqui, no caso. Você muda o estilo do minimapa. Pode ver que nós temos um minimapa que acompanha o lado que você roda, tá vendo? E os outros são fixos, ó. Esse é fixo. Então, você tem essas opções. A primeira coisa aqui, se você apertar o botão padrão pra abrir a loja, temos aqui os maquinários. Temos, temos aqui as marcas, ferramentas, objetos. Aí temos os pacotes. O que que é os pacotes? Pacotes é novo no farm. Ah, eu vou trabalhar com coisa de animais. Aí você abre aqui, já vem aqui alguns implementos e maquinários que você precisa pra trabalhar com animais. Ah, eu vou trabalhar com neve. Você abre aqui, já tem um tratorzinho aqui. Já tem um apá. Que você vai precisar pra trabalhar com neve. Certo? Então, isso aqui é só pra facilitar. Eu não sei que máquinas que trabalham com batatas. Você abre aqui, vai aparecer aqui algumas opções pra você trabalhar com batatas. Depois nós temos venda de veículos usados, tá? Isso aqui tá sempre atualizando. Então, uma vez por dia você pode... Uma vez por dia do jogo, você pode vir aqui ver, ó. Vai ter implementos aqui usados. Eles estão desgastados, né? Eles são velhos. Esse aqui, por exemplo, já tem 28 meses de uso. Esse aqui tem 20 meses. Esse aqui é 32 meses. Hoje, pelo que nós estamos vendo aqui, só tem implementos. Mas, normalmente, tem um trator, tem uma colheitadeira. Sempre está variando o implemento que tá aqui pra você poder comprar com desconto. Aqui nós temos a garagem, que são os itens que a gente possui. E agora eles são organizados. Então, todos os meus cultivadores estão aqui. Todos os reboques estão aqui. Vamos abrir pra ver. Ó, temos um reboque. Certo? Todos os meus carros estarão aqui. Os tratores. Três tratores. Eles ficam tudo organizadinho. Fácil de você ir achar o que você tá querendo. Olha que legal. Se quiser vender, ó. Só clicar aqui. Pronto. Vendeu. Já deu o valor. Temos aqui os itens que você alugou. Se você alugou algum trator, ele vai estar aqui. Se você alugou um caminhão, alguma coisa. Ele vai ficar nessa área de itens alugados. Aqui nós temos os mods e DLCs que você tem. Tá? Então, todos os seus mods vão aparecer aqui. E as DLCs também. E depois aqui nós temos outros. O primeiro comerciante de animais. Vai dar a opção de você comprar aqui os animais. Pra isso, você tem que ter já instalado na sua fazenda. Algum curral. Eu já vou mostrar pra vocês. Aqui o guarda-roupa. Você pode trocar de roupa a qualquer momento. Ó. Simplesmente vem aqui. Olha só. E troca de roupa. Seleciona a roupa que você quer. Clica em confirmar. Ela já trocou de roupa. Deixa eu entrar aqui num trator pronto no caminhão. Na colheitadeira lá. Já trocou de roupa. Tá vendo? Simples assim. Aqui nós temos o modo de construção. Tá? Vou fazer um vídeo específico. Mostrando como construir. Como construir em lugares íngreme. Como que funciona tudo que é a parte da construção. Paisagismo, decoração, animais. Tudo isso aqui vai sair um vídeo específico aí no canal. Então, se você não é inscrito. Se inscreva. Que você não pode perder nada disso. Depois nós temos terras. Aqui terras é o que a gente já conhece, né? Você aperta X. Aparece o resumo do mapa. Você aperta X de novo. Aparece aqui. Para que você possa comprar as terras, tá? Então, esse é o menu atual da loja. As marcas aqui. Detalhe para as marcas que estão organizadas por ordem alfabéticas. Muito legal. Eu quero ver o que tem aqui da Stratum. Você abre o Stratum. Tem todos os implementos e maquinários da Stratum aqui. Outra coisa muito legal na loja. Quando você abre aqui, por exemplo, tratores pequenos. Vamos abrir esse trator aqui. Olha só. Temos aqui as informações do lado esquerdo, né? O potência. O tipo de câmbio. Quantos litros de combustível que ele possui, né? No tanque. De capacidade. A velocidade que ele anda. O peso dele, tá? Você sente o peso. Está muito legal. A roda. E aqui você tem as opções do lado direito. Aqui bem aonde que eu estou com a câmera. Eu vou tirar aqui para vocês poderem ver. Deixa eu pôr minha câmera aqui. Ok. Ó. Nós temos aqui rodas Michelin, Mitas, Wetterstein, Nokian. Temos outras marcas também. BRT. BKT. Tem várias marcas aí para a gente ver. E varia de trator para trator. Peso frontal. Você tem aqui opcional de peso. Aqui nós temos opcionais de placas, né? Por exemplo, aqui você tem o tipo de placa, ó. Escolhe entre esses dois tipos. Aí você escreve aqui, por exemplo. Ó. Kong. Escreve aqui Kong, né? Eu não achei aqui um espaço, tá? Eu não achei um botão de espaço. Então tem que estar sempre escrito alguma coisa. Um número. Aí você escolhe aonde que vai essa chapa. Essa placa, né? Vai apenas na traseira. Na dianteira e na traseira. Aí você escolhe aqui. Eu vou pôr nos dois lugares. E a cor principal aqui que é a cor... Olha lá. Da letra. Tá vendo? Prontinho. Já instalou a placa aqui na frente, ó. Kong. E também instalou aqui atrás, ó. Olha aqui. Já instalou aqui atrás. Vou arrendar ele aqui pra vocês poderem ver. Vai sair um vídeo também mostrando cada som de cada trator. De como que funciona. Aqui tem trator que é automático. Aqui tem trator que é manual. Olha só. Já entrei nele aqui. Eu tô passando marcha, ó. Tá aqui na reduzida. Vou aumentar, ó. Aumentei pra caixa alta. Aí ele pega a velocidade. Tá muito, muito bacana o sistema de marcha. Tempo. Tá disponível em todas as plataformas, claro. E detalhes também aqui pra novidade. Que é o menu de trabalhador, né? Olha lá. Abrir menu de funcionário de inteligência artificial. Vou apertar o botão. E eu falo pra ele, ó. Eu posso criar uma tarefa. Ou mandar ele ir pra algum lugar. Isso aqui também vai sair um vídeo específico, tá? E aproveitando aqui no ESC, ó. Apertando o ESC aqui. Nós temos aqui a parte que a gente já conhece. De outros farms, né? Onde você tem as informações. Temos aqui a parte de fazer o funcionário fazer coisas. Vai sair um vídeo. Temos aqui o calendário de cultivo, ó. Isso aqui eu vou ensinar vocês a usar na série estrutural do farm. Então hoje eu só tô mostrando pra vocês o que tem. Temos aqui o clima. Temos aqui a previsão do tempo. Tanto é que no modo construção, vocês vão ver no vídeo aí. Que você pode colocar um GPS melhor. Um radar. Que vai detectar aí a previsão do tempo muito mais precisa. Temos aqui preço, informações de venda. Temos aqui informações dos veículos que nós temos. As finanças. Temos também aqui os animais nossos. Todos vão aparecer aqui. Os contratos disponíveis pra você fazer agora, no momento. Temos aqui a cadeia de produção, que ainda não temos. Vai sair também só vídeo falando de... Vai ter vídeo pra tudo aqui. Vocês se inscrevem no canal que é 3 vídeos por dia, tá? Aqui as configurações do jogo. O intervalo que você quer de salvamento. Isso aqui tudo vai sair também em outros vídeos. Configurações gerais. Controles. E aqui outras ajudas, tá? Galera, então é isso. O Farm Simulator 22 já está entre nós. Lança pra vocês agora dia 22 de novembro de 2021. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Não percam. Um grande abraço. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.